Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta! Aqui é a nossa campanha de Star Sector, mais que pra gente ter vocês comigo. Lembrando que essa série está sendo gravada toda na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, me acompanha lá porque eu estou gravando toda ela em lives, tá galera? Galera, do último episódio pra isso, nós andamos muito, mas muito mesmo, tá? Só pra vocês terem ideia, salvo engano, no último episódio, a gente só tinha olhado isso aqui e eu estava vindo pra esse planeta, certo? Eu acho que era mais ou menos isso. Tinha olhado toda essa parte aqui e tal, aí tínhamos parado aqui e estávamos indo pra esse. Tá o engano, tá galera? Então, eu já olhei tudo isso aqui, eu olhei um pedaço aqui e eu estava olhando toda essa nébula aqui agora, certo galera? Mas finalmente eu achei uma galáxia que vale a pena colonizar. Olha só, a gente tem esse planeta aqui que tem 175 de hazard, apesar do 175, né? Ele tem muita coisa aqui que dá pra colocar, inclusive ele pode ser o meu planeta que vai aqui tentar proteger o meu lugar, né? Não é o melhor planeta do universo pra se fazer isso, mas talvez seja ele o cara. Mas principalmente, galera, nós temos esse planeta aqui que não tem atmosfera. Lembra que pra produzir combustível, você precisa exatamente, pra aumentar a produção de combustível pelo menos, você precisa exatamente de um planeta que não tem atmosfera, é esse aqui. A única coisa que está complicando a minha vida aqui é que nenhum dos planetas tem voláteis. Mas o principal, galera, é que tem esse planeta aqui de 125, tem muita tranqueira nele, tá vendo? E tem esse planeta aqui também de 100, certo? Então, eu estou aqui exatamente no planeta de 100 agora, porque eu vou estabelecer uma colônia. O que que acontece? Qual que é o meu problema aqui? Eu estou com pouco supply e com pouca tripulação, tá? De qualquer forma, eu vou estabelecer uma colônia aqui. Essa colônia aqui... Como é que vai ser o nome da nossa colônia, galera? Pera, eu vou fazer o básico aqui e a gente vai pegar os nomes dos apoiadores, tá? O primeiro aqui vai ser o planeta Xunzin, então. Xunzin, pronto. Planeta Xunzin, hello there. Vamos continuar aqui. Nome da nossa facção. Facção Corre Gritando, obviamente. A gente não vai usar o D, não é o D Corre Gritando, certo? Nome... Ok, galera, nós somos a facção Corre Gritando. A nossa sigla aqui é CG, tá? CG. E a nossa flag é essa, pronto. Pronto. Qualquer coisa, depois a gente muda e é isso. Eu mandei mal, né? Porque eu não trouxe comida, eu não trouxe um monte de coisa aqui, mas tudo bem. Vamos pagar o hazard aqui pra esse planeta crescer um pouquinho mais, né? Ele vai comer dinheiro ao invés de me dar dinheiro, isso tá ok. E deixa eu abrir aqui. Deixa eu lembrar como que se faz isso. Usa o Stockpilot com certeza e eu tenho que clicar aqui. Beleza, ok. A gente clica ali mesmo. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de organics, que geralmente ele usa, ok? Coloca organics aí. Vou colocar um pouquinho de comida aqui também que ele vai precisar. Vou colocar 400 de comida aqui pelo menos. Provavelmente eles vão precisar de um pouquinho de supply. Vou colocar um pouquinho aqui também pra eles usarem. Um pouco de Luxury Goods, que eles ficam felizes. Uma Luxury Goods aí. E basicamente é isso, certo? Certo? Acho que basicamente é isso. Cadê? Oh God. Oh God. Ok, pronto. Não, não. Não é isso. Mede de colony. Deixa eu clicar aqui. Pronto. É isso aqui que eu queria. Você precisa de droga também? Não, cara. Não faz isso. Droga pra quê? Faz mal pra saúde. Droga faz mal pra saúde, cara. Não faz isso não. Certo? Certo, né? Na verdade ele não vai usar não. Então, whatever. Não vamos deixar isso aí não. Beleza? Beleza, né? Tranquilo. Fechou. Por enquanto eu posso deixar minha frota naval aqui? Eu acho que não. Salvo engano eu não posso, certo? De fato... Cara, na verdade eu posso. Então vamos colocar alguma coisa aqui sim. Você vai ficar. Com certeza eu não quero te arrastar. Eu vou deixar essa dominator aqui também pode ficar. E essas outras coisas aqui... Eu não preciso de duas dessas. Você pode ficar. Perfeito. E o restante tá ok, certo? Certo. O resto a gente vai carregar aqui e tá ótimo. Perfeito. Ok. Isso aqui já vai dar uma... Já vai liberar bastante espaço aqui pra gente. Perfeito, né galera? Então deixa essas naves aí. A gente vai pegar só essas naves aqui. Tranquilo. E tá ótimo. Ótimo, certo? Certo. Perfeito. Deixa eu... Ainda estou com pouca tripulação, né? O que pode ser um problema. O que pode não. O que é um problema. Mas que tal o que, hein? Deixa eu desativar algumas naves. Moldball em você. Moldball em você. E talvez Moldball também em você. Cara, ainda... Pronto, né? Agora isso aqui já é o suficiente, certo? Certo. Beleza. Ok. Eu... Vai ficar faltando carga aí. Eu não tenho o suficiente pra carregar tudo que eu tô carregando. Yay! Tá. Então pera aí. Crew. Vem cá. Eu quero deixar um pouquinho de trenzinho aqui. Por aí frente. Fica aí. E beleza, né? Beleza. Ok. Então o que a gente vai fazer agora, galera? Eu preciso vir aqui pro mundo de novo, né? Pra gente comprar basicamente produtos pra gente voltar aqui e conseguir colonizar os outros planetas, né? Deixa eu ir lá. Galera, eu não tinha visto, mas tem alguma coisa aqui não identificada na nossa própria galáxia, ó. Eu não vou pegar agora, porque como eu tô muito sem supply, não é uma boa ideia ir lá pegar fogo agora, tá? Mas eventualmente a gente vai fazer isso. Deixa eu só ir embora aqui e let's go, né? Outra coisa que eu preciso fazer é vir... Ah, deixa eu até ver quanto que gasta, galera. Porque aqui, ó, onde tá a nave bay, a gente não quer nave bay lá. A gente quer um negócio de comunicação, tá? Que é muito melhor. Então deixa eu ver quanto que gasta aqui pra ligar esse negócio. Ok? Vamos chegar aqui no nave bay. Eu quero quebrar isso aqui. Prossigue. Perfeito. Pega tudo aí. Tranquilo. Perfeito, né? Isso aqui habilita um lugar. Eu quero construir exatamente um comunicador. Precisa dessas tranqueiras aqui que, felizmente, eu tenho tudo. Então constrói aí, por favor. Pronto. Agora eu tenho um comunicador ali que é muito melhor. Vai fazer muito mais sentido pra gente, certo? Certo, né? Vamos pra lá. O comunicador, por exemplo, galera, me permite saber o preço dessas coisas, tá vendo? Então eu já posso ir direto nos lugares que eu preciso ir justamente pra comprar essas tranqueiras, né? Ah, eu tenho que... Meu Deus. Esqueci de deixar um monte... Meu Deus do céu. Não consigo clicar. Eu esqueci de deixar um monte de tranqueira aqui, galera. Pera aí. Galera, a gente acabou de construir aqui o spaceport nesse lugar, né? E agora a gente precisa adicionar alguma construção aqui. Uma das melhores construções pra gente colocar seria já a estação orbital. Por quê? A estação orbital, ela vai garantir, né? Alguma proteção pra minha colônia. Então a gente precisa dela. Vamos construir uma nível 1 aqui. Fez a primeira construção que a gente vai fazer. A gente vai gastar dinheiro por conta disso, mas eu realmente acho que vale a pena, tá bom? Estou pagando hazard aqui? Estou, né? Então tá tranquilo. Beleza. Let's go. Vamos continuar aqui. E galera, estamos chegando aqui. Vamos descer. Vamos ligar o transponder. E vamos... Oh, God! Pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Depois a gente conversa, pera aí. Deixa ele comprar o que eu tenho que comprar e daí a gente conversa. Pera aí, pera aí, pera aí. Trade goods. Quero todos os supplies, por favor. Isso aqui vai custar R$ 67 mil, mas definitivamente vale a pena. Combustível aqui tá muito caro, então a gente deixa pra lá. Comida, galera, a gente vai precisar. Tem algum lugar que é muito mais barato que a gente vai passar? Cara, tá muito próximo de um lugar que é bem barato comida, então eu vou deixar pra comprar lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que interessa. Tá, galera. Gente aqui também é bem baratinho, tá vendo? Vou comprar um pouquinho de gente aqui. Vem, comprei. Você me vende daqui? Me vende, mas seria, ficaria muito mais caro por conta de ser do mercado aberto, certo? É, exato. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Galera, eu tô olhando aqui. Justamente aqui em Thrill, por seis dias ainda, ainda tá rolando algumas bounties por caçar piratas aqui. Eu vou caçar alguns piratas, porque realmente vale a pena, né? E vamos fazer uma grana aqui, porque a gente tá precisando. Ok, galera. Vamos com os primeiros piratinhas aqui. Vamos ver se vai rolar. Em teorias, os piratas não são tão fortes assim, então eu vou ser sossegado a menos. Vou pegar aquelas ali. Ficar tranquilo aqui. Não quero me expor tanto, né? Beleza. Eles me deram espaço aqui. Deixa eu tentar lutar com esse cara aqui. O cara aqui é tranquilo. Em teoria, galera. Em teoria, tranquilo. Vamos colocar uns mísseis nele. Não vai ter que se segurar. Ah, mas não morreu. Ai. Agora morreu. Ah, vez daqui nali. Tentar ir pra cima deles. Agora sim. Gravar mísseis. Beleza. Vamos lá. Próximo. Let's go. Tá. Já era também. Tranquilo, né, galera? Persegue aí. Segundo em comando. Pega. Pega eles, vai. Vai vocês aí. Pega eles. Pegou? Pegou? Quero recuperar alguma nave? Não. Só pega as tranqueiras aí, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Isso aqui dá uma grana, né? Deu 29 mil. Uau. Valeu a pena. Repara aqui. Deixa eu ver se já tem mais... Se a gente acha mais piratas aqui, galera. Ok, galera? Mais piratas aqui. Deixa eu desabilitar meu transponder. Eu quero entrar na batalha, por favor. Meu segundo em comando, vai. Ele se vira com isso aí. Vou colocar todo mundo aqui e... Acho que destruiu tudo, certo? Certo? Eu não quero recuperar nave nenhuma. Não acho que vale a pena. Pega as tranqueiras aí. Perfeito. Ok. Wreckage. Quero isso aqui? Não. Vamos só pegar as tranqueiras. Tranquilo. Perfeito. Valeu, né? Deixa eu ver se eu acho mais gente aqui, galera. Ok, galera. Mais uma batalhazinha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu preciso capturar isso aqui. Deixa eu ir lá capturar. A Moura. Moura, sai da frente. Sai da frente. Boa. Ok, Mourinho ali já passando mal. Vamos virar aqui. Vou já tirar esses mísseis aqui pra fazer esse cara levantar o escovo. Não levantou, mas tudo tranquilo. Perfeito. Isso aí foi um sucesso. Deixa eu ventilar aqui rapidinho. Tomei muito dano ali. Vou tirar o escovo de novo. Perfeito. Parabéns de ser destruído. Tudo com sucesso. Parabéns agora. Vou ir pra cima desse cara. Vou ativar a mísseis também pra ele ter que levantar o escovo dele. Levantou tranquilo. Vou ali pegar aquele ali da frente agora. Out. Não tinha visto isso aqui. Vou pegar ele então. Vou subir na cara. Out, out. Deixa eu ventilar aqui rapidinho. Esse cara me atacou com os negócios dele. Todos os mísseis na cara. Bele. Com sucesso. Deixa eu ver se sobrou alguém. Não me parece. Vamos com full assault mesmo. Com assault. Deixa eu também... Deixar no automático. Minha nave aqui. Boa. E galera. Pegamos 9 mil créditos aqui. Tá bom, né? Pegamos um monte de tranqueira aqui. Tá ótimo. Tranquilo. Perfeito, né? Eu sinceramente sinto que eu preciso ir dar uma recarregada nas baterias aqui. Arrumar minha nave. O negócio tá feio, galera. Clicar aqui. Repara. Tem mais supply? Será? Tem. Um pouquinho mais. Me dá aí. Perfeito. Thank you. Tá bem. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, galera. Vamos no rumo aqui da base deles. Ok, galera. Hora de nós virmos aqui em Canaã, tá? Por que que a gente vai em Canaã? Tem muita coisa pra gente negociar lá. E... Eu comprei um monte de coisa. A gente vai fazer uma baganha e tudo mais. Tchau, senhor Zenior. Obrigado pelo subcomprar, meu querido. Tamo junto, meu querido. Obrigado de verdade. Chuva de cor gritando pro cara aí, galera. Chuva de cor gritando pro cara aí. E galera, tamo chegando aqui. Vamos negociar. Trade goods. Ah... Não me lembro exatamente que a gente veio vender aqui. Quem foi você? Acho que a gente tenha vindo vender você, né? Ah, exatamente. Vamos vender essas tranqueiras aqui. Temos uma bela grana. Temos uma bela grana. Belíssima grana. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente queira vender. Aparentemente a resposta é não. Ah, combustível aqui tá... Eles tão pagando bem caro. E tão pagando caro também em supply. Cara, dá até vontade de vender supply aqui. Porque a gente tá pagando tão barato. Mas eu não vou vender porque senão vai ficar faltando pra gente. Ah... Tá bom. Fizemos negócios aqui. Bons negócios. Deixa eu ver se você tá vendendo naves que me interessam. Não aparece no black market, talvez. Hum... Também não me parece. Tem uma wolf aqui. Não parece um wolf. E eu vou refitar ela no automático aqui. Wolfzinha. Na verdade eu quero adicionar aqui, por favor. Cadê? Eficience overhaul. E o resto eu quero colocar... Cadê? Não. Outfit. Você vai ser... Close support. Pode ser. Close support. Aliás, assalt. Assalt é um pouquinho melhor, né? Assalt. Pronto. Ela tá com fluxo distribuidor. Eu prefiro que ela tenha aqui... Cadê? Cadê? Fizemos overhaul. Aí eu coloco... Agora sim. Perfeito. Fica aí. Tá ótimo. Obrigado por fazer parte da nossa frota, né? Galera, essas naves pequenas... Elas são necessárias em muitos momentos, sabe? É interessante você ter. Às vezes você dá deployment em um monte de nave pequena... E ter uma tanque realmente vale a pena. Deixa eu reparar tudo aqui que a gente precisa. Deixa eu vir aqui nesse outro planeta... Que a gente ia fazer outra coisa ali. Galera, do lado... Supply barato, tá vendo? Nossa, é insano isso aqui. Pessoas. Pessoas aqui são caras. Deixa eu ver onde a gente vai comprar baratinho. Lá em Kumari Kandan, em Chalcedon. Tá bom. Já a gente vai pra lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra vender aqui. Chegando aqui de novo. Porra, parece que você está zoando. Quero opção militar, pô. Você não quer negociar comigo? Qual o problema? Oh, Deus do céu. Sai pra lá. Obrigado. Tchau. E você comigo aí agora? Cara, que dificuldade. Meu Deus. Me dá esse supply aí. Obrigado. Combustível. Tem um pouquinho. Me dá aí, hein? Obrigado. E basicamente é isso, né, galera? A gente não quer vender mais nada aqui não, certo? Cara, pro 26 é seu. Pode ficar. É. De fato, a gente não quer vender mais nada aqui. Perfeito, né? Então, agora... Vamos voltar lá pro nosso ponto, galera. Mas eu quero ver se tem alguma missão pra esse lado. Aparentemente não tem. Isso aqui... Bound Hunter aqui por piratas. Bound Hunter dos Independentes por piratas também. Quer saber, galera? Vou fazer uma graninha aqui. Vou ficar aqui. Vou fazer uma graninha. Vou caçar alguns piratas aqui. E vai dar bom, hein? E vai dar muito bom. Aqui. Os primeiros piratas aqui, inclusive. Oh, God. Pegaram todos. Deixa eu ver aqui no rumo da base pirata. Ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ok, galera. Hora de nós voltarmos aqui pro nosso sistema. Vamos voltar pra cá porque nós queremos justamente ir lá construir, né? Ir lá colonizar os outros planetas. Let's go. Ok, galera. Vamos criar uma fazenda aqui nesse nosso primeiro planeta aqui também. A fazenda vai dar uns belos lucros ali. Vamos com a fazenda primeiro. Eventualmente a gente pode trocar, né? Essas coisas que a gente já tem e tal. Mas por enquanto vamos com fazenda num, mina no outro. Vamos com calma aqui. Não vamos gastar tanta grana assim. Até porque a gente não faz tanto dinheiro. Chegando aqui, galera, no nosso novo sistema. Vamos estabelecer uma colônia, né? Mil pessoas, supplies, etc. Estabelece uma colônia aí. Deixa eu pegar o próximo nome. Deixa eu ver se é o planeta Wolf Bullion. Ok? Feito com sucesso. Vamos aqui nos recursos. Deixa eu colocar algumas coisas aqui que eles vão consumir. Um pouquinho de luxury goods. Não é uma ideia. Bastante comida aqui também. Não é uma ideia. Toma 450 de comida aí. Um pouquinho de organic. Salvo engano também ajuda. Toma aí. Acho que isso aqui é uma coisinha que eles acabam utilizando. Ah, e supply, claro. E um pouquinho de supply, galera. Toma 300 supply. Perfeito. Então, esse aqui é o nosso planeta, né? Perfeito. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pagar o hazard dele aqui pra ele crescer alguma coisa. Enquanto tá crescendo o spaceport, tá ótimo. E além disso, nós vamos colocar uma orbital extension. Eu não consigo. Ah, porque o negócio ainda não tá pronto. Tá certo. Ah, e aqui eu vou colocar pra que ele use as coisas que estão no estoque, né? Ah, o acesso dele tá muito baixo, tá vendo, galera? Mas assim que o spaceport terminar, isso aqui melhora. Ah, eu poderia tentar colonizar mais planetas aqui? Cara, poderia. O problema é que eu não acho que a minha economia seguraria isso, tá, galera? A gente já vai ter... A gente já vai gastar muito dinheiro aqui mensalmente falando. Ó, menos 38 mil. Então, tem que sempre tomar cuidado com esses detalhes, né? O que eu vou fazer aqui, galera? Deixa eu ver como é que eu estou de cargo. A gente tá bem de cargo. Cara, quem que tá vindo aqui? Tá bom, a scavenger. Ah, eu acho que eu vou continuar explorando aqui um pouquinho. Eu tenho espaço, tenho combustível, tenho um pouquinho de negócio aqui. Vou continuar explorando, galera. E vamos ver se a gente acha mais algumas coisas interessantes aqui, né? Let's go. Chegando aqui, galera, vamos dar uma olhada no que que tem nesse sistema. Ver se é um bom sistema pra se... Cara, não tem nada aqui, hein? Um planeta lá do outro lado, só isso? É só isso mesmo? Uau! Tá, né? Algumas tranqueiras. Ah, eu esqueci de pegar um negócio lá no nosso sistema também, galera. Depois a gente tem que pegar. Tem alguma coisa por aqui. Vamos ver o que que é. Aqui é você. Cadê? Cara, cadê? Ah, tá escondido aqui, galera. Tá vendo? Quase que eu passei batido, hein? Debris. Ok. Vamos ver aí o que que tem. Nada demais. Boa. Mais um sinal aqui, nada. Vamos ver. Barra no World. Survey. Nada demais. 175 pra se estabelecer qualquer coisa aqui. Aparentemente aqui também tem debris. Vamos ver aqui, galera. Debris. Opa! Tem um Destroyer interessante aqui. Uma Sunder. O que vocês estão estragados? Glitcher, Structural, Erhatk, Fuel. É, não ajuda, né? Não ajuda. Deixa isso pra lá. Não quero, não. E o que que tem aqui? Nada demais, né? Só tranqueira aiada, meu. Vamos ver se a gente pega mais tranqueiras aqui. Ok. Achamos uma Antícora aqui, galera. Interessante. Tem teor de tripulação. A Antícora é uma nave interessante, né? Mas eu não vou gastar um ponto aqui pra pegar ela, não. Eu não acho que vale a pena. Tem debris? Não tem, ok. Vamos pro próximo sistema aqui. Vamos pra lá. Let's go. Chegando aqui, galera. Vamos ver o que que esse lugar... Uh! Tem um monte de piratas ali, hein? Tinha um monte de piratas ali perto. Vou fazer survey aqui. 175. Um lugar meio meh. Vamos ver esse gas giant aqui. Survey. Nada demais, né? 175 também. Tem mais alguma coisa aqui que vale a pena? Não necessariamente, mas eu vou vir pra cá pra dar uma escaneada. Vamos soltar um scan aqui. Aparentemente nada. Vamos lá, país pra baixo. Mais um planetinho aqui pra gente dar uma olhada, galera. Vamos ver. Provavelmente um planeta terrível isso aqui. 200% só. Tá tranquilo, né? Sussa. Parece um bom lugar, só que não. Vamos ver se tem alguma coisa aqui ao redor desse sol. Bom, tem, né? A gente viu, né? Mas deixa eu aqui nesse de cima primeiro. Depois a gente vai lá perto do sol. Let's go. Vamos pra cá. Fire Volcanic e... Opa! Eagle! Eagle! Open pod. Nível 7. Aí sim, galera. Aí fomos surpreendidos novamente, né? Nível 7 interessa. Nível 7 é um comando de respeito, né? Vamos dar uma olhada aqui. O que você vai pilotar, hein? Cara, nível 7. Deixa eu ver o que você tem. Vamos olhar as skills desse cara. Ele tem Combat Endurance, certo? E é muito bom. E quando tiver abaixo de 50% do RU, ele tem a Elite disso aqui. Uau! Ele tem Impact Mitigation, que é muito bom. Ah, Damage Control. Muito interessante. Ah, Fighters e Missiles. Ok? Ele tem aqui mais um de Charge, caso a nave tenha alguma coisa. Tranquilo. Isso aqui mais Missile Weapons. E isso aqui, Ballistic Energy Weapons Ranch. Tá bom. Ah, ele é Steady. Ele seria um excelente piloto, na verdade, galera. Pra uma... Ah, pra uma... Caramba, como é que é o nome da nave? Fugiu completamente o nome da nave agora, galera. Pra uma... Galera, ele seria um excelente piloto pra Legion, tá? Era esse nome que eu tava tentando lembrar, e não... Enfim, não tava saindo aqui. Vamos fazer server nesse lugar. Nada demais. Lugar de 175. Definitivamente não é um lugar que vale a pena colonizar. Aqui também nada demais. Lugar de 225. Tá bom. Ah, vamos olhar ali entre... Opa, tem mais alguma coisa pra cá, hein? Quase que escapa. Ainda bem que eu resolvi dar um scan aqui. Vê o que que tem aqui. O que que tem? Hello there. Nada demais. Uma nave perdida aí. Essa nave. Definitivamente eu não quero. Vou fazer scavenger aqui, tranquilo. Perfeito. Agora vamos lá entre os sóis. E vamos tentar pegar alguma coisa que tá lá. Galera, esse negócio que tá entre os dois sóis, tá? Vai ser uma porcaria de pegar. Mas vamos lá. Emergence Born. Cadê? 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 Ah, será que a gente vai conseguir... Cara, não era nada. Você tá zoando, né? Tá zoando. Não era nada. Queimei infinito aqui. Oi, quem é você? Você é pirata? Cara, você é pirata. Você é pirata? É piratinha. É piratinha que eu sei. Deixa eu ver se é piratinha. É piratinha. É piratinha. Ô. Vamos conversar aqui. Vamos conversar. É nóis. Tamo junto. Deploy. Vamos lá, galera. Você escolta ele. Você pode escolta a Moura. Você escolta a Moura. Você me escolta. Let's go. Vamos lá, galera. Vamos pra cima desses caras. Aí já começou aqui, né? O bagulho. Vou pegar esse cara aqui. Esse aqui que eu quero. Esse aqui que eu quero. Pega ele. Já tira os mísseis aí que ele tem que levantar o escuro. Aí. Já faz ele levantar o escuro. Isso. Boa, Waka. Boa, Waka. Vamos tirar mais mísseis dele. Mais mísseis. Mais mísseis. Escuro. Levanta. Isso. Olha lá. Menos um. Pronto. Vamos pegar esse aqui agora, galera. Vamos pegar esse aqui agora. Aliás. Isso lá de cima. Lá de cima que aquele ali já morreu. Esse aqui agora. Vamos lá. Pra cima dele. Pra cima dele. Pra cima dele. Já lança os mísseis. Já lança os mísseis que esse tá morto. Menos um. Ok. Vamos pro próximo. Você agora. Só vence. Morreu. Um morto. Tá doido. Chegou assim do meu lado. Toma o mísseis. Pronto. O cara tá zoando, pô. Vamos lá. Full assault. Não dá nem graça, mas só vai. Cadê eu? Cadê eu? Ok. Automático. Só vai. Pronto. Full assault. Vamos ver o que que a... Uh. Você tá passando mal aqui, Moura. Cara, você tá passando mal. Moura tá passando mal. Alguém ajuda a Moura lá, pô. Tá zoando? Galera, ajuda a Moura. Oh, não. Nossa, ainda bem que eu tenho um bom comandante aqui na Moura. Senão teria dado ruim, viu? De verdade. Senão teria dado ruim. Largaram a Mourinha pra trás. Aí não. Aí chegou a cavalaria, né? E sacaneou todo mundo. É isso. Persegue os caras aí. Ninguém vai sair vivo. Ninguém vai sair vivo. Né? A gente não aceita. Pronto. E precovering? Definitivamente não. Vamos ver o que que a gente pegou aqui. Nada de bom, né? Mas tá bom. Valeu a experiência aqui. O debris. Ah, que isso? Ah, uma Moura. Não. Não queremos Moura. Tá bom. Tá ótimo. É isso. Maravilhoso, galera. Fazenda completa lá no Chumzinho. Tá vendo, galera? Muito bom. Deixa eu ver o que a gente vai querer construir lá agora. Chumzinho, você já tá rendendo uma grana. Isso é ótimo. Mesmo eu pagando o seu negócio aqui. Tá ótimo, ótimo. Lindo isso aqui. Tá com a fazenda. Ah, agora você precisa crescer, né? De fato, ele precisa crescer. Tem alguma coisa aqui que a gente quer colocar? Que dê pra colocar? De fato, não. Todas essas coisas. Na verdade, dá pra colocar uma WayStation. Que vai aumentar em 10 acessibilidade. Que não é ruim nesse caso. Pra ser muito sincero. E a patrulha também, né? A HQ também não seria ruim. Cara, vamos de WayStation. Vamos de WayStation aqui, galera. O ano tem que ser uma baixa. Dá acessibilidade. A gente precisa disso agora. Acho que vai valer a pena. Deixa eu vir aqui no Wolf. O Wolf terminou o Space Port. Beleza. A gente precisa de uma estação orbital. Não tem muito que fugir disso aqui. Vamos com a estação high-tech mesmo. Que é o melhor que a gente pode ter no momento. Coloca ela lá. Isso significa que a gente tá com pouca grana, né? A gente precisa ir lá fazer alguma grana, galera. Alguma grana a gente vai precisar fazer. Galera, chegamos aqui no lugar. Vocês estão investigando. Eu não vou nem mexer com você, não. Cara fraco. Faz survey aqui. Achamos ruínas. Achamos naves pra se recuperar. Cara, tem uma Tempest aqui. Na real, eu quero essa Tempest. Na real, eu quero essa Tempest. Recupera ela aí. Vale a pena. Explora as ruínas. Não quero pegar mais nada. Perfeito. Só a Tempest mesmo. Cara, infelizmente, não achamos nada além de muita comida, né? Um monte de comida que ficou pra trás aqui. Só que é muita comida, né? É muita. Uh, vou ter que deixar a maior parte fora. Dá uma dor no coração fazer isso aqui, galera. Mas realmente não dá pra pegar tudo, né? Tá bom. A gente vai estabelecer colônia aqui? 150. Não é um lugar terrível. Não é um lugar terrível. Vamos ver o que tem pra cá. Tem um lugar ali que não está pesquisado. Vamos dar uma olhada. Aparentemente, esse lugar aqui tá parecendo um lugar de pirata, né? Tá parecendo um lugar de pirata. O que é um lugar de pirata? Vamos ver, galera. Faz survey aí. Achamos ruínas. Explora as ruínas. Achamos marines. Faz escavação. Achamos alguma coisa decente? Na real, galera, não achamos nada decente. É a vida. Tem disso. Pega aí. Se eu fosse fazer colônia aqui, 175. Ah, tem alguma coisa aqui no meio, tá vendo, galera? Ah, vamos lá, né? Queimar de novo. Ok. Vamos aqui. Aqui. Um weapon cache, ok. Pode ser que dê bom. Tá, tá. Não é terrível. Não é terrível. Não é terrível, não. Tá? É decente. É decente. Vamos sair daqui correndo e gritando. Achamos um monte de tranqueira aqui agora. Tem uns scavengers aqui e tem um monte de nave. Deixa eu pegar uma por uma aqui e ver se tem alguma coisa interessante, galera. Galera, a gente deveria tá fazendo uma mina aqui, ó. Também nesse planeta, no bolha. A mina vai dar muito recurso aqui. Isso aqui já começa... Ela já vai começar a se pagar, né? Ah, eu vou ter que vasculhar as coisas aqui rapidinho, porque também tá me faltando recursos aqui. Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui. Primeiro aqui. O lugar de 300% definitivamente não vale a pena estabelecer colônia. Nesse lugar aqui parece terra, né? Mas Frozen World também não vai ser tão bom assim. Nada demais. Plenty of Volatis. Uau. Vai 225, uma porcaria. O que que tem aqui? Research Station. Adoro. Pode ser que nossa salvação esteja aqui. Vamos ver? Será? Não, né? Nada demais, galera. Pra ser muito sincero. Nada demais. Nada demais, infelizmente. Vamos fazer isso aqui. Vamos ver se a gente acha. Nada demais de novo. Ah, galera. Hoje a sorte não tá andando comigo. Eu já li, eu acho que essas coisas todas, né? Eu também dou a Flare. Não, isso aqui não. Isso aqui também não. Pronto, né? Já li tudo. Agora eu já li todos. Todos os Blueprints, certo? Certo. Vamos do outro lado ali. Vamos tentar explorar e ver se a gente acha mais alguma coisa decente, né? Galera, meu personagem evoluiu aqui. Eu vou pegar mais indústrias, porque nossa situação financeira não tá das melhores, certo? Deixa eu ir num outro planeta aqui, dar uma olhada. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. E eu já estou indo em direção a casa aqui, né? Tomara que a gente ache alguma coisa decente nesses planetas, porque a coisa tá bem feia, galera. Let's go. Temos um cast de equipamentos aqui. Tomara, galera. Tomara. Uh! Legion Class Butter Carrier. Que pena que não é a versão que a gente quer, né? Mas tá bom. Já fico feliz só de sermos capazes de fazer uma Legion, né? Nossa... Nosso primeiro blueprint de Battle Carrier? Eu sinceramente acho que é, galera. Maravilhoso. Let's go. Finalmente, uma ruinazinha aqui só pra dar um oi, né? Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Nada demais pra variar. Tá um sorte aí. Tá ótimo. Perfeito. Se for estabelecer uma colônia aqui, 225, definitivamente não vale a pena. E, galera, deixa eu ler... Tinha... É você, né? Pera. Aquele blueprint ali eu não tinha lido ainda. Perfeito. Sort. Sort. Thank you. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma coisa ao redor. Tem aqui pra baixo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Piratinhas? Não. Deixa esses piratas por aí. Não quero perder meu tempo com esses piratas aí. Nem vale a pena. Mais um Applecast aqui, galera. Vamos ver o que que tem aqui. Seja bem-vindo, Rei Caveira. Obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto. Uh! Armas? O que mais? De decente cobra wing, talvez? É. Basicamente isso, né? Tá bom. Tá bom. Poderia ser pior. Poderia ser melhor, né? Mas tá bom. Não vamos reclamar, não. Vamos ler isso aqui. Vamos ler isso aqui. Já vai valer a pena. Afinal de contas, a gente acabou de pegar uma legend, certo? É, galera. Então, agora vamos embora. Vamos embora. Vamos pro próximo planeta aqui. Let's go. Galera, fui pego aqui de surpresa por um monte de nave pirata, né? Vamos brincar com os caras. Se o cara quer brincar comigo, a gente brinca com os caras. Deixa eu colocar algum suporte aqui, ok? Aparentemente eu não consigo da deploy na Moura, o que pode ser um problema. Vou colocar essa Tempest aqui também. Tá ótimo, né? Perfeito. Então, você pode proteger ela. Você, você vem comigo. Você vai com ela. Você protege ela. Perfeito. Vamos tentar capturar justamente mais 20 de deployment. É o suficiente? Eu acho que é. Pera. Isso aqui é 25 fast command point, mais 40 de deployment. Vamos com isso aqui. Eu acho que já é o suficiente pra gente pegar a Moura. Let's go, galera. Não dá pra meter o louco, né? É importante ter isso na cabeça. Não dá pra meter o louco. Meter o louco aqui, provavelmente a gente vai perder. Então, vamos devagarzinho aqui. Eles estão dominando os outros pontos, que não é o mais interessante do universo. Tem que ficar de olho na Paragon pra ver o que ela tá fazendo também, pra ela não ficar muito isolada. Vamos só capturar isso aqui. Como é que tá? Ok. Capturamos, né? Deixa eu ver se eu consigo dar deployment no restante. Vou dar deployment aqui na Moura, tá? E a Moura, ela pode... Ela pode seguir a Paragon. Acho que tá bom. Isso aqui, eu vou tirar isso aqui. Perfeito. Vamos destruir essas naves e vamos nos juntar com a Paragon aqui. Certo? Certo. Perfeito. Let's go. Porque a Paragon, por mais forte que ela seja, né? Por mais OP que a Paragon seja, ela não consegue segurar tudo sozinha, né? Deixa eu usar um pouquinho de mísseis aqui. Tô entrando muito, muito. Vamos ativar os mísseis aqui, porque esse cara vai ter que subir. Uau. Ok. Vou dar uma afastada, tranquilo. Virei um pouco de nave pra mim. Tá tranquilo. Tá ótimo. Vamos nesse cara aqui agora. Esse cara aqui tá bom. Esse cara definitivamente tá bom. Talvez. Tá bom. A gente mata também. Tchau. Tchau. Vou tirar um pouquinho aqui. Tem um fluxo muito alto. Tchau pra você. Destruído com sucesso. Perfeito. Próximo. Como é que tá a Paragon? Tá viva? Ok. Menos mal. Vou virar esse lado aqui pra essas naves menores mesmo, porque eu tenho tiros mais espalhados pra lidar com elas. Ótimo. Tranquilo. 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 Tem uma nave lá pra cima. Aparentemente tem. É a Paragon. Me dando com naves menores. Ok. A hora do full assault. Não deu nem pro cheiro, né? Pra ser muito sincero. Vou me perseguir, obviamente. Segundo em comando. Eu vou perseguir com todo mundo. Vai lá vocês. Perfeito. Quero recuperar alguma nave. Nenhum ali me interessa, pra ser muito sincero. Um monte de tranqueira, né? Tá bom. Deve ser pior. Deve ser melhor. Tá ótimo. Perfeito. O que que tem aqui? Uma drover. Tá bom. Vou forçar com essa drover aí. Provavelmente não tem nada demais. Fiquei acima do limite. Fiquei um pouquinho. Perfeito. Vamos nesse vulcão aqui. Nada aqui. Mas já entendi. Vale a pena, né? Mas vamos lá. Também não. Out. É você. Oh God. Corre gritando. Corre gritando, galera. Agora é a hora que a gente realmente corre gritando. Não. Não quero mexer com aquilo ali. Pelo amor de Deus. Pronto. Ok, galera. Cheguei aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é... Cadê o administrador? Tá aqui. Eu quero entregar alguns cores pra você. Tá aí os cores. Toma. Isso aqui vai me dar uma grana já. Perfeito. E ainda melhora a minha relação com eles. Perfeito, né? Esses corezinhos aí. Eu não tô dando muita moral pra eles não, galera. E aqui no mercado negro, o que que você tá vendendo aqui de bom? Tem algum supply. Vamos comprar esse supply aqui. Mas se eu não me engano, eu vim aqui vender alguma coisa, né? O que que era, galera? Organics? Comida? Comida. Ok. Toma aí. 47 mil. Não deu nada. Mas tá bom, galera. Porque a coisa tá feia. Talvez, inclusive, eu tenha que fazer algum tipo de comércio aqui pra, de fato, valer a pena. Ah, isso aqui dá 22 mil só. Sei lá. Parece que nem tá valendo a pena, hein, galera. Ah, isso aqui tá com preço bom, mas eventualmente eu vou em Asconia. Então não acho que vale. Opa! Tá bom. Finalmente achei um lugar pra vender isso aqui. Legal. Toma. É seu. Ah, isso aqui lá em Asconia daria pra vender por um preço bacana. Acho que aqui seja o melhor lugar pra se comprar. Inclusive, lá em Asconia se compra isso barato. Que coisa. Em Asconia eu compro e em Asconia eu vendo. Aí sim. Aí a gente tá falando a mesma língua. Isso aqui lá em Samarra. Tá bom. Eu não vou em Samarra vender isso, não. Isso aqui eu vou vender onde? Samarra também. Talvez eu vá em Samarra vender aquilo, então. Certo? Certo. Galera, eu tô vindo aqui. Eu acho que eu vou tentar desabilitar essa base pirata aqui. E eu também estou atrás dessa bounty aqui. Certo? Vamos ver se a gente acha. Inclusive, deixa eu ver o que ele tá falando. Se ele tá perto do quê? Barren World. Próximo de um Barren World. Ah, pera. Pronto. Agora sim. Vamos descer lá e vamos ver o que a gente acha. Isso aqui é a base pirata que a gente tem que destruir de fato. Isso aqui é um negócio que ele tá protegendo. Provavelmente por aqui. Cadê? Ué, cadê? Tem outro World aqui? Tem. Aqui em cima. Se é Barren World, não. Se é Rock Metallic. Se é Barren World. Provavelmente a Bounty tá ali. Deixa eu só olhar uma coisa. Quantos dias pra cada um? Tá. Você tem 115 dias. Você tem 61 dias. Vamos lá de cima primeiro. E galera, chegando aqui. Vamos ver. Cadê? Ué, tem outro Barren World por aqui? Tem esse aqui. Certo? Esse é que eu estou. De fato é o que eu estou. Tá. Qual que é o outro Barren World por aqui então? Você? Rock Metallic. Barren World. De fato tem. Lei. Perfeito. Ok. Vamos pra lá, galera. Beleza. Tô chegando aqui. Em teoria ela tá aqui próxima. Ela já me atacou. What the fuck? Cara, tem muita nave. Mas não acho que é o suficiente pra mim parar não, tá? Não acho. Apesar de que a gente não vai conseguir dar deploy muita coisa aqui. A gente consegue dar deploy aqui e eu já fico feliz. Então você protege ele. É nível 1, certo? Você protege ele também. Você me protege. Boa. Seria interessante pegar aquilo ali. Vamos pegar aquilo ali. Você vai pra lá, tá? E eu vou pra lá também. Let's go. Ok, galera. Já chegamos aqui. Capturamos. Deixa eu tirar essa ordem, né? Porque senão a Paragon vai ficar dando uma viajada ali. Deixa eu abrir mais alguns reinforcements. Pode vir Moura. E Moura, você por favor segue a Paragon. E você por favor protege a Moura. Eu acho que isso aqui é o ideal, certo? Certo, né galera? Então a gente já tá com os primeiros embates aqui. Vamos ver conforme a galera for surgindo. A Paragon já fez uma curva ali. Tentando ver onde a galera tá. Vamos tentar ir mais ou menos nessa direção. Tem mais naves por aqui? Na real tem. Tem que tomar cuidado. Não pode dar ruim. Pode dar ruim. Tentar destruir aquela nave ali. Tá. Eu preciso de reforço aqui. Eu realmente preciso de reforço aqui. Tem umas naves aqui que podem me dar um certo trabalho. Deixa eu reunir aqui com a galera. Tancar isso aqui não é uma boa ideia, hein galera? Tancar isso aqui não é uma boa ideia. Se... Tá. Paragon, você vai ter que entrar lá no meio. Agora em como que você vai fazer isso? Ah, tem que escolher bem. A gente tá bem encercado aqui. Salva lá porque senão a Moura vai morrer. Out, out, out. Out. Deixa eu andar um pouquinho pra trás aqui. Que a coisa tá feia. Vou tirar um pouquinho do fluxo. Perfeito. A Paragon ficou lá. Legal. Agora sim a gente consegue começar a querer brincar. Não. Deixa eu ficar um cara fritando meus circuitos aqui. Não é o ideal. Legal. O Paragon deu uma segurada. Deu uma tancada, né? Corrida tancada. Cara. Uh, errei. Pensei que ela ia sair e não saiu. Não saiu ainda. Agora sim. Uma vez. Legal pra você. Você também, a gente deveria ser capaz de destruir. Perfeito. Ok. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos travar nesse cara. Agora é sua vez, né? Não vai fugir não, meu querido. Realmente não vai fugir. Legal. Perfeito. Vamos tirar o fluxo. Vamos ver o que tá rolando ali pra baixo. Se eu quero ir na nave minha, aparece. A Paragon tancou tudo, né, galera? A Paragon tancou tudo ali. Vamos tentar ir pro rumo da galera aqui. Essa galera aqui. Deixa eu mandar uns torpedos neles. Se ele tirar. Se ele descer o escudo, já era. Descer o escudo, já era. Esse cara aqui. Vamos dar uns mísseizinhos nele. Conseguiu fugir ainda, fala sério. Tá. Ah, Paragon, você, por favor, desce pra cá, porque senão vai... A gente vai demorar demais. Uh. A minha... A minha Dominator morreu. É ruim. E a minha Pogui também. Uau. Inesperado isso foi. Inesperado. Bom. Tchau pra você. Perfeito. Um a menos. Talvez. Tchau pra você também. Mísseiz. Perfeito. Talvez agora. Ah, não queria ter perdido a Pogui, galera. Posso dela. É minha amiguinha. Perfeito. Ah, foi o assalto, né, galera? Foi o assalto agora. Então vai. Roda automática. E galera, de fato, ó. Ah, nós perdemos duas naves, né? Pesteza. Ah, vamos colocar aqui o segundo em comando pra pegar, perseguir essas naves. Perseguiu. Vamos recuperar nossas naves. Você e você, pelo amor de Deus, vamos tentar recuperar. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui que vale a pena. Não me parece, pra ser muito sincero. Ah, a melhorzinha é você, né? Mas, mesmo assim, não vale tanto a pena. Vamos recuperar só as nossas e tá ótimo. Perfeito, ok? Recuperamos as nossas. Infelizmente, a gente vai gastar um monte de supply ali, mas vale isso. O importante é que nós conseguimos... Ah, quem é você? Ah, não. A gente não quer essa nave. Pegar só essas tranquilas aqui e tá ótimo. Perfeito, ok? E agora, vamos recuperar aqui pra gente conseguir destruir a base pirata, né? Recuperar aqui um pouquinho, galera. Ok, galera? Hora de brincar com isso aqui, tá? Primeira coisa, a gente pode lançar uma raid aqui. Vamos pegar a valuables. Vamos pegar isso aqui. 210, tá bom. 210 me agrada. Pega tudo aí. Lança a raid. 250. Tá ótimo. A gente tá precisando de alguns suplazinhos, tranquilo, né? E agora, opções militares, vamos fazer engage com isso aqui e vamos continuar a batalha. Afinal de contas, isso aqui é a nossa missão, né, galera? Vamos pegar as naves mais parrudas aqui, né? Não vamos pegar as naves pequenas não, porque a chance delas serem destruídas é bem grande. Então tá bom. Você tome cuidado. Você escauta aqui. Você escauta ali. Você escauta eu. Certo? Certo, né? Ok. Vamos fazer essa missão aqui devagarzinho, né, galera? Vamos tomar cuidado. Vou deixar a Paragon fazer a front. Vamos ver como é que foi. Tranquilo, né? Paragon faz a front lá. Perfeito. Faz a front. Melhor coisa que a gente pode fazer. Perfeito. Não quero meter a cara lá, não. Deixa a Paragon muito melhor. Paragon, come on, man. Vamos lá, Paragon. Não segue. Vamos virar aqui um pouquinho. A gente não atira. Perfeito. Agora sim. Já causamos um bom dano aqui. Claro. Perfeito. Mais mísseis. Legal. Com sucesso. Próximo. Meus mísseis parou tudo nesse casco aqui, né? Incrível. Insano o negócio. Perfeito. Destruído com sucesso. Pera, não. Full Assault. Pronto. Agora sim, você vai no automático. A gente vai ser... Pode ser nível 100. Let's go. Tá, galera. Conseguimos destruir tudo aqui. Tem um chip recovery, mas eu, sinceramente, não tenho nada aqui que eu gostaria de pegar. Vamos simplesmente pegar os records aqui e tá ótimo. Perfeito. Records pegos. Vamos sair. Isso aqui cumpre nossa missão, né? Que a gente veio aqui só pra fazer isso mesmo. Perfeito. Salvo engano, o lugar que a gente tava comprando... Não era ali. Era em... Cadê? Aqui. Em Caserol. Perfeito. Vamos lá buscar um pouco mais de supply. Ok, galera. Estamos chegando aqui na Ingemony, né? E nós viemos aqui justamente buscar um pouco de combustível, né? Vamos reabastecer o tanque aqui. Pra gente não precisar passar por aqui por um bom tempo. Let's go. Vem pra cá. Trade goods. Pior que nem tá tão bom assim. Peguei os supplies aí também. Não tem por que a gente não pegar. Quero eu fazer negócio? Eu, sinceramente, acho que não, galera. Eventualmente a gente passar pro Asconia, mas realmente não vale a pena. Ah, eu tinha que ir lá em Samarra vender isso aqui. E agora tá valendo a pena, na verdade, vender em Asconia. Tá bom. Então talvez a gente tenha que repassar, dar uma passada assim em Asconia. Tranquilo. As naves daqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Infelizmente não. Adoraria pegar uma... Nossa, vamos lá. Daqui seria lindo. Mas, infelizmente, a gente não tem o que a gente quer aqui, né? Ok? Vamos em... Em Yama. Vamos lá, em Yama. Vamos comprar o resto do combustível. Let's go. Cara, sai pra lá. Tá bom. Galera, é o seguinte, tá? Eu acabei de reformular a frota. Eu comprei aqui dois monitors. E eu comprei também uma Atlas a mais e vendi todas aquelas mulas que eu tinha. Então, agora nós estamos carregando muito mais coisas e estamos com menos Supply Usage ou praticamente o mesmo. Tá ótimo dessa forma aqui que tá. E o que que acontece? Tava dando uma olhada aqui agora. Existe uma bounty aqui do lado com a hegemony de matar piratas. Vamos lá matar esses piratas e vamos ganhar uma grana. Ok, galera. Chegamos aqui. Aparentemente, os caras estão zoando o negócio. Join Battle. Continua. Vamos ver o que que dá pra dar deployment aqui. Dá pra dar deployment em você e você. Ah, não dá. Tá bom. Então, vamos em mim. E alguma coisa pra me dar escolta, talvez. Talvez a Dominator. Talvez você. Tá bom. Deploy aí. Vocês todos deem escolta em mim e eu vou dar uma brincada. Galera, mais um Skill Point aqui. Eu vou pegar esse aqui de recursos e etc. Realmente acho que isso aqui é bom. Depois, eventualmente, a gente pega outro. Galera, é isso. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu tô dando uma olhada. Aqui em Samarra tem contrato contra piratas. Eu vou caçar um pouco de piratas aqui. E eu volto com vocês no próximo episódio, tá bom? Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.